Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, próximo ao acesso à rua Dom Pedro II, na tarde desta quinta-feira, dia 17. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar andamento na ocorrência. De acordo com a corporação, ao chegar no local do acidente, os bombeiros encontraram a vítima caída no chão e em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. Encaminharam a vítima ao Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, mas ele não resistiu. Também atenderam à ocorrência a equipe do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, para garantir a segurança e o controle do tráfego até a chegada da viatura do policiamento rodoviário. A polícia investiga as causas do acidente. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.